Olá, Demóclis Rocha aqui. Neste vídeo eu apresentarei a divisão de 2.548 por 72. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Nessa divisão, 2.548 é o dividendo, o valor que será dividido em partes iguais. 72 é o divisor, isso significa que realizaremos a divisão em 72 partes iguais. Eu começo olhando para o primeiro algarismo do dividendo. Temos aqui 2, que é menor que 72. Pego mais um algarismo, formou-se 25, que ainda é menor que 72. Pego mais um algarismo, formou-se 254, que passa de 72. E eu começo fazendo agora a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 72 dá pertinho de 254 sem passar? Bom, vejamos. 4 vezes 72 passa, então o número procurado é o 3. Escrevo 3 no quociente. 3 vezes 72 é 216. Eu escrevo bem aqui e faço uma subtração. O resultado é 38. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida, no caso aqui esse 8, e formou-se agora 388. E eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 72 dá pertinho de 388 sem passar? Vejamos. 6 vezes passa, então o número procurado é o 5. Escrevo 5 no quociente. 5 vezes 72 é 360. Eu escrevo aqui e faço uma subtração. 388 menos 360 é igual a 28. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Não tem algarismo visível para baixar. Isso significa que nessa divisão, o quociente inteiro é 35 e o resto é 28. Eu vou anotar bem aqui. Por exemplo, se você quiser dividir 2.548 livros igualmente entre 72 escolas, cada escola recebe 35 livros e há uma sobra de 28 livros. 28 livros não podem ser divididos igualmente entre 72 escolas. Se você quiser verificar que a divisão foi realizada corretamente até aqui, você pode multiplicar o divisor e o quociente inteiro, pegar o produto e adicionar a ele o valor do resto. Fazendo isso, você deve encontrar um valor igual ao dividendo se a continha tivesse sido feita corretamente. Isto é, sempre o dividendo é igual ao produto do divisor e do quociente inteiro, adicionado ainda do valor do resto. O resto sempre é menor que o divisor e maior que ou igual a zero. Neste caso, o resto foi 28. Por ser diferente de zero, isso significa que 2.548 não é divisível por 72. Para continuar com esse processo, a gente pode colocar a vírgula no quociente. Como não temos algarismo visível para baixar, a gente baixa o zero. Formou-se agora 280 e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 72 dá pertinho de 280 sem passar? Veja que 4 vezes passa, então o número procurado é o 3. Escrevo 3 no quociente. 3 vezes 72 é 216. Eu escrevo bem aqui e faço uma subtração. O resultado da subtração foi 64. Para continuar, a gente baixa o algarismo que vem em seguida. Não tem algarismo visível para baixar. Eu já coloquei a vírgula. É só baixar o zero. Formou-se 640 e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 72 dá pertinho de 640 sem passar? Veja que 9 vezes passa, então o número procurado é o 8. Escrevo 8 no quociente. 8 vezes 72 é 576. Escrevo aqui e faço uma subtração. O resultado foi 64. Se você quiser continuar com a divisão, você baixa o zero, faz a perguntinha e pode até deixar um comentário dizendo qual seria o próximo algarismo do quociente. Eu vou me contentar por aqui e vou dizer que o quociente exato da divisão de 2.548 por 72 é aproximadamente 35,38, correto até a ordem dos centésimos. Por exemplo, se você quiser dividir 2.548 reais igualmente entre 72 pessoas, cada uma recebe 35,38 reais e há uma sobra de 64 centavos. Este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe aquele comentário com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!